Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um episódio do podcast Max, o podcast da InsetMax, que hoje está recebendo o coordenador técnico da InsetMax, Tiago Machado. Tudo bem, Tiago? Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui para conversarmos sobre temas relevantes relacionados à controle de praias urbanas. Muito bom. E de maneira bem didática, né, Tiago? E aí, tudo certo por aqui? Tudo certo também e ansiosa para começar esse tema que te coça. Literalmente, né, Tiago? É, é assim, é um tema, a gente sempre aborda temas importantes para o meio, mas que envolve agora, sobre o que a gente vai falar, agora eu vou deixar você fazer a abertura mais oficial, mas um tema que é extremamente importante e que algumas empresas de controle de pragas e algumas pessoas têm dificuldade de entender e de como obter o correto controle, mesmo porque é uma praga que não é tão fácil assim de se controlar. Existem maneiras, sim, mas não é assim de uma maneira para outra. Envolve outras técnicas ali da aplicação de suicídio, mas em que a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso podcast. É, e para você que está curioso, o tema de hoje é percevejos de cama. Você percebe que tem uma coceirinha, manchinhas vermelhas pelo corpo, alguma coisa está incomodando? Então, pode ser a presença desses pequenos seres. E o Tiago pode começar a discorrer o assunto melhor explicando para a gente o que são esses bichinhos, Tiago? É assim, o que são os percevejos de cama? Quando a gente fala percevejo, muitas pessoas podem associar, por exemplo, a maria pedida, a um percevejo que fica na planta, ou até mesmo a esse percevejo de cama. O grupo dos percevejos é um grupo grande que tem esses percevejos que são chamados de fitófagos, os que se alimentam da seiva da planta. Tem aqueles percevejos predadores, que são percevejos que se alimentam de outros insetos. E existem os percevejos hematófagos. Os percevejos hematófagos, esse grupo de percevejos hematófagos, eles fazem parte da mesma ordem, mas o percevejo, os hematófagos são os populares percevejos de cama, que também são conhecidos como bad bugs. São pequenos seres que têm lá de 4 a 6 milímetros, são seres bem pequenininhos e que se alimentam de sangue, tanto na fase jovem quanto na fase adulta. Até é importante esclarecer aqui que do ovo eclóide uma ninfa não tem fase larval. A ninfa é que nenhum adulto, só que não tem asas. Na verdade, o percevejo de cama, ele nem tem asas, ele tem asas atrofiadas, mesmo a fase adulta, mas é um indivíduo que não tem órgão reprodutor desenvolvido, a ninfa, que pode se alimentar de sangue também. E aí vai passando o seu desenvolvimento, vai trocando de pele, vai crescendo até chegar na fase adulta. E é chamado justamente de percevejo de cama porque vive nesses locais, né? Principalmente colchão, estrada, então é muito comum em algumas áreas específicas, principalmente na região teleira. Por que, Tiago? Eles gostam desses ambientes? Essa questão do por que na rede hoteleira, ou até mesmo em outros locais, por exemplo, onde existe troca de roupa de cama, ou até mesmo transferência de colchão de um local para o outro. Se a gente for pensar, por exemplo, numa rede hoteleira, o primeiro é que esses percevejos não são nativos, tá? Então, é uma praga que a gente pode chamar aí de que existe no mundo todo, né? Uma praga cosmopolita. E que pelo fato de existir no mundo todo, as pessoas que fazem justamente a transferência de um local para o outro, através das suas bagagens, das suas malas, né? Vai para um hotel, e não precisa ser hotel de baixo padrão, geralmente hotel de alto padrão. Principalmente aqui no Brasil que recebem muitos gringos, eles vêm de fora, e aí através das suas malas, através das suas roupas, eles colocam as roupas dentro desses guarda-roupas, dentro dos hotéis, e os bichos, esses insetos, saem dessas roupas e passam a ocupar esses pontos. E aí, como a proliferação desses insetos é muito rápida, acaba tendo essa questão da melhor fixação desses insetos nesses pontos. Isso que é muito comum nesses locais. Em aeroportos, isso também pode acontecer, tá? Em portos, isso também pode acontecer, principalmente onde existe grande circulação de pessoas. É uma praga que, onde passa a gente do mundo todo, ela pode acabar cometendo. Só para dar um exemplo que eu vivenciei indiretamente. O primo da minha esposa, uma vez, ele foi fazer, ele foi estudar fora, foi estudar no Canadá. E era uma época muito fria, e as casas, elas têm aquele sistema de aquecimento. Mas dentro da casa, no colchão que ele estava, né, porque tem aquele programa onde você vive nas casas de pessoas que aceitam gente que vem de fora, tinha cerveja nessa casa, tinha cerveja nesse colchão. E ele nunca tinha visto isso, nunca tinha percebido isso. E quando ele falou, nossa, eu acordei com umas manchas, umas picadas na pele, ele até ficou preocupado se era pernilongo, se era pulga, se era carrapato. E quando ele foi questionado na casa, ele falou assim, ah, é percebido de cama, é bad bug, isso é super comum para cá. Então, às vezes, a gente está habituado, por exemplo, com a presença de formigas que a gente acha super comum. Em outros locais, às vezes, o bad bug, incomodando dessa forma, também acaba se tornando um inseto super comum, o que não deveria ser, tá? Ô, Tiago, primeiro, situação curiosa essa, né, porque eu nem imagino, percebejo de cama, né, e muitas vezes até me coço e estou pensando se não fui picada por um. Mas assim, ó, em termos de periculosidade, a formiga a gente sabe que é pequenininha, às vezes, tira ali do alimento, come o alimento, mas o alimento está contaminado. O percebejo de cama tem isso? Ele pode ser um vetor de doenças? O que que você me fala quanto a isso? Tá, se a gente for pensar em termos de pragas hematófobas, a gente pode falar de pulga, percebejo e pernilongo, né, que são insetos, e o carrapato tem o araclídeo. Pulga, carrapato e mosquito e pernilongo, eles transmitem doenças. Já o percebejo de cama, até onde eu sei, até onde eu li recentemente, não existe nenhuma evidência epidemiológica. Então, realmente, não tem essa questão de transmissão de doenças. Tem até alguns estudos que mostram que, por exemplo, foi encontrado dentro do corpo desses percebejos o tripanossomacruz. O tripanossomacruz é um protozoário que causa o mal de chagas. E ele está presente num outro percebejo fitófago, que é o barbeiro. Mas aí já não entra na mesma questão do percebejo de cama. Todos eles são hemíteros, como eu disse, tem vários tipos de percebejos, mas no caso, desses percebejos de cama, existem aproximadamente 91 espécies no mundo todo, só de percebejo de cama. Aí são percebejos, assim, de uma maneira geral, né, são percebejos que ocorrem em morcegos que atacam aves e que atacam seres humanos. O mais comum, o gênero mais comum que ocorre no ser humano, o gênero mais comum, o gênero mais comum. Mas não tem nenhuma evidência epidemiológica, a não ser encontrado esses micro-organismos. Também foi encontrado bactéria nesses micro-organismos, alguns vermes, mas nada assim que passa a ele se tornar um vetor, tá? Então, não tem nenhum risco. Então, a não ser, aí se a gente for falar agora não de doenças, mas sim de outras questões relacionadas à sanidade do ser humano, tem a questão das alergias. Pelo fato desses insetos picarem com muita frequência várias vezes na mesma pessoa, depois até o pessoal pode procurar na internet, tem várias fotos. As picadas, elas geralmente são alinhadas uma ao lado da outra, fica uma bolinha vermelha, né, fica uma pequena protuberância no local. Essas picadas acabam causando alergia nas pessoas, em algumas pessoas, dependendo da sensibilidade de cada indivíduo, e irritabilidade, porque às vezes a pessoa não consegue dormir. Porque, o que que acontece? Como é que você percebeu que gosta de viver muito, por exemplo, em colchões, aí a gente vai falar assim, dobra do colchão, costura do colchão, estrado da cama, rodapés de madeiras onde existem frestas, bancos, dentro do guarda-roupa, dentro das gavetas, né, a pessoa vai dormir, é um inseto que a gente fala que tem hábito noturno, porque sai durante a noite justamente pra ficar a pessoa. E a única coisa que a pessoa sente é coceira e alguma coisa andando nela. E aí chega a dar desespero em várias pessoas, porque a reprodução, como eu disse anteriormente, é muito rápida, a proliferação é muito rápida, mas eles são insetos que a gente chama de hábito gregário, né, ou seja, eles vivem em pontos de agregação. Então, eles podem, por exemplo, entrar dentro do colchão, eles podem entrar dentro de um travesseiro e ali eles ficam acumulados, eles só saem pra ficar a pessoa, mas não tem risco de transmissão de doenças, a não ser alergias e irritação que a pessoa pode ter, perdição nesse tipo de situação. Certo, Tiago. Que bom e que ruim também, né, porque ninguém merece sentir coceira e além dos processos alérgicos. Mas ainda que eles sejam pequenos, a gente consegue identificá-los de alguma maneira, seja por um pontinho, ah, o que é esse pontinho preto ou marrom? Eles são amarronzados, Tiago? Ou pretos? Eles são avermelhados pra marrom. Então, vamos dizer assim, ah, o que é um pontinho marrom pulando por aí? A gente consegue ver eles ou somente os vestígios, né, de repente como gotas de sangue, que eu imagino já que eles picam as pessoas ou até escreventos, enfim, é possível identificá-los ou o animal ou somente os vestígios dele? Muito relevante isso, porque como que a pessoa vai identificar se tem, se tá sofrendo com uma infestação de percepidos? Alguns detalhes. É possível vê-los? É, não é tão fácil porque eles têm, como eu disse, de 4 a 6 milímetros, tá? Tanto os machos quanto as pernas picam, as limpas também picam. Eles são insetos que são achatados e avermelhados, arredondados, achatados e avermelhados. É possível vê-los? Sim. Só que geralmente quando a pessoa acorda porque sentiu a picada, vai acender a luz, esse tipo de coisa, o bicho já fugiu, tá? Ele é diferente de uma punga, de um carrapato que fica dudado no corpo. Ele volta pro seu ponto de agregação. Então, ele tá sempre voltando pro ambiente. Além disso, tem uma questão de odor. Pra quem já pegou uma maria pedida na mão, já matou uma maria pedida, já incomodou uma maria pedida, alguns emíteros, alguns percevejos secretam um odor muito específico. Dá aquele odor de azeite estragada, perdão, vinagre estragado. Se é que dá pra gente imaginar isso, tem aquele cheiro mais ácido no local. Então, quando a infestação é alta, o colchão, às vezes até mesmo o quarto ambiente, fica com aquele odor muito característico. Tem as manchas de sangue que ficam principalmente no colchão e as fezes. As fezes, elas são líquidas pastosas e elas acabam grudando no colchão e fica com uma marca mais pretinha. Além disso, os ovos deles são quase transparentes. Então, quando ocorre a eclosão das nifas desses ovos, fica aquela estrutura que parece realmente um ovo pequenininho, transparente, principalmente nas dobras dos colchões. Então, são os pontos onde vai se encontrar com mais facilidade. Sempre olhar no corpo as picadas, em relação ao odor. Se o cheiro está presente é porque a infestação está bem alta e sempre verificar essas marcas, essas manchas, tanto de sangue quanto das fezes que ficam mais escuras. Parece que tem uma pequena mancha no colchão. Mas é possível ver sim, viu, Letícia? Não é uma coisa com muita frequência que as pessoas acabam enxergando. Aliás, na maioria dos casos, pelo menos que eu acompanhei, as pessoas falam assim, parece que ele está andando em mim o tempo todo. É que aí é muito mais um efeito placebo, digamos assim. É que incomoda, como eu disse, a pessoa chega a ficar assim, completamente doida e irritada com esse tipo de situação. Não sei se respondi a sua pergunta diretamente. Respondeu sim. E a pessoa tem toda razão em ficar irritada, né? Que sensação bem chata. Tiago, bom, aí você já explicou pra gente o modo como esses animais, esses seres chegam, né? Pra variar o ser humano, não vou nem comentar aqui, né? Mas assim, em termos de ambiente, você falou aí de estruturas acolchoadas, roupas, tecidos, principalmente colchão, travesseiro. Então assim, seria um ambiente seco, seria um ambiente claro, escuro, né? Nessa questão assim de, ah, legal, a gente já sabe que ele gosta de estofados e tal, mas por quê? É porque é um ambiente seco? Qual que é essa característica benéfica que faz com que essa praga se aloje especificamente nesses ambientes, né? Sempre vai falar sobre essas questões, né? Muitas pessoas acham que são só palavras, é só teoria e que, na verdade, acabam não aplicando na prática. É assim, a gente sempre tem que se preocupar com quatro A's, praticamente. Qual que é o acesso que a praga teve àquele ambiente? Ela vai ter abrigo? Ela vai ter alimento? Ela vai ter água? São as condições favoráveis, né? Alta temperatura, alta umidade e tem que ter o alimento. O alimento do percebejo é o ser humano. Então a presença do ser humano no local já é um fator determinante. Em relação ao abrigo onde eles ficam, né? A umidade até que não importa tanto nesse caso, mas, por exemplo, colchões mais velhos, né? Estravos mais velhos. Muitas vezes existem esses abrigos, né? De moradores de ruas ou até mesmo esses abrigos onde operadores de obras, né? Eles saem de um estado, vão pra outro pra justamente executar uma obra. Viaja-se nesses caminhões que transportam as bagagens, também o estrado da cama, o colchão. E nessa viagem acaba se transferindo muito de um local pro outro. Então, geralmente são colchões mais antigos, são colchões muitas vezes que podem até estar mofados. Se estão mofados aí, tem a ver com umidade, sim. Mas o ambiente é um ambiente escuro. Um ambiente que pode, né? E não precisa ser sujo, tá? Não tem nada porque, como eu disse, hotéis de altíssimo padrão. Mas os colchões mais antigos podem, além da presença da pessoa, podem facilitar a permanência desse inseto no local. Certo, Tiago. Bom, então, assim, você já deu algumas pistas quanto à presença e aos cuidados que se deve ter. Quais são eles? É sempre importante o seguinte. Viajou, principalmente foi pra um aeroporto, pegou um navio, foi pra fora, ficou hospedado fora, voltou, verifica nas roupas. Porque, como eu disse, ele não fica no corpo. Então, toma cuidado quando vai guardar mala, porque as malas, elas oferecem pão, desprestas, fendas, onde esses insetos podem se alohar. Então, sempre tomar cuidado nesse sentido, verificar as roupas principalmente. Lave essas roupas isoladamente de outras, tá? Que é um fator extremamente importante fazer a lavagem de roupa. Se for possível, faça a secagem dessa roupa na secadora, não, porque geralmente a roupa acaba encolhendo. Mas acaba expondo a roupa, assim, pra secar no sol ali, porque são coisas que ajudam bastante. Caso já haja cervejo no colchão, faça a aspiração nesse colchão, porque quando você aspira, você tá puxando ovos, ninfas, adultos, que podem ajudar a diminuir o nível de infestação, deixe esse colchão exposto no sol. Mas existem situações, Letícia, em que... Não adianta mais. Não adianta mais. Aí o que tem que fazer? Trocar o colchão. A pessoa tem que trocar o colchão, tem que trocar o estrado. Mas a limpeza e a manutenção desses locais é sempre muito importante. Como eu disse, o percevejo, ele não vai brotar ali de uma hora pra outra. Até a própria pessoa que traz, principalmente de uma viagem pra um exterior, ou em algum hotel que ficou, ou ficou em algum abrigo, em algum albergue, coisas desse tipo. Onde tem muita... tem a passagem de várias pessoas, moradores de ruas, que costumam também ter essa questão do percevejo de campo. Olha como as coisas são muito loucas, né? Eu até tenho que tomar cuidado como abordar isso, porque não está relacionado com a sujeira, porque às vezes tem gente que tem percevejo de campo, ah, porque minha casa é suja, não. Tem a ver com, pode ser com uma viagem, mas também tem a ver com moradores de ruas. E eles acabam ficando em vários abrigos. E aí, nessa questão, os colchões, eles acabam sendo trocados sempre de um ponto pro outro. Então, pode ter essa ocorrência, essa transferência. Tiago, vamos colocar aí, vamos exemplificar uma situação, né? De um morador de rua que tem o próprio colchão, que às vezes é antigo, e que pode ter percevejo. Nesse caso, assim, como ele anda de um lugar pro outro, no caso do morador de rua, ele nunca está no mesmo local, né? Geralmente, né? Dá um exemplo, assim, de como o percevejo sai da rua e chega até uma residência. Ele escala a parede, ele vai por dobradiças, enfim, como que é, nesse caso em específico, né? Como que é essa locomoção desses percevejos? Apesar de serem percevejos, e aí a grande maioria dos percevejos tem asas, esse percevejo, digamos, o símex, né? Principalmente, ele tem a asa atrofiada, então ele não tem a capacidade de voar. Ele também não pula, né? E é um inseto com hábito gregário. A grande maioria dos insetos com hábito gregário vivem muito próximo ao abrigo, vivem muito próximo à fonte de alimento. Então, por exemplo, o morador de rua, como o caso que você citou aí, para exemplificar, para ilustrar essa situação, que carrega o próprio colchão, ele pode, se não, por exemplo, como é que o percevejo chegou até o colchão dele? Ele provavelmente parou em algum abrigo que tinha a percevejo na estrutura onde ele apoiou o colchão. Aí, da estrutura foi para o colchão. Ele usa esse colchão constantemente, portanto, os percevejos têm sempre ponte de alimento, porque são insetos hematópolis, estão sempre se alimentando de sangue. Aí, esse morador, ele sai de um abrigo e vai para o outro, que não tinha percevejo de cama. E aí, sai desse colchão dele e vai justamente para a estrutura, fica, permanece no local. Eles têm capacidade, sim, de escalar paredes. Eles vão se alojar em frestas e fendas, inclusive, poucas pessoas também notam isso, percebem isso. Espelhos de tomadas, tomadas, conduítes, buracos na parede, frestas nas paredes, eles também podem se alojar, tá? Agora, lógico, de um abrigo para uma casa, existe uma grande diferença. Numa residência, num apartamento, geralmente é porque a pessoa foi viajar. E aí, é essa mesma questão. Parou no hotel, o hotel passou para a mala, na mala, passou por a casa. Eles não têm grande capacidade de locomoção, não. Nesse sentido, a gente sempre fala, de início, né, que o controle de percevejo de cama, ele é semelhante à piculatela germânica, no sentido de que, para controlar esses insetos, tem que fazer a aplicação pontual e achar vários focos, vários pontos de agregação de onde esses insetos, eles se proliferam, eles vivem. Então, resumidamente, o percevejo do apartamento do meu vizinho não vai chegar na minha casa? Não, não tem como isso acontecer, a não ser que o vizinho te dê uma mala cheia de roupas, que tenha percevejo, ou que você vá dormir no vizinho, ou que o vizinho venha dormir na sua casa, tem esse tipo de situação. Senão, não tem como ele sair de um apartamento, de uma casa e para outro, não tem. São infestações isoladas. E, assim, dificilmente você vai ver uma infestação na casa toda. Infestação está, justamente, uma infestação enorme, né? Seja num sofá, seja numa poltrona, seja num quarto, seja na sala, nesse tipo de lugar. Ô, Tiago, e me fala assim, você já explicou para a gente que o percevejo, ele não possui a fase da larva. Mas como que, e você também citou que a reprodução é muito rápida. Você consegue falar para a gente aí, lógico, não sei se dá para estimar um número ou não, de quanto que é essa reprodução, de quantos filhotes por ano ou por mês, enfim, você consegue quantificar isso para a gente? Ó, só para a gente ter uma ideia. O ciclo de desenvolvimento reprodutivo desse inseto depende muito da temperatura, muito da temperatura. O tempo de vida dele chega a ser assim de 10, 12 meses até 18 meses. Então, vamos colocar na média aí de um ano a um ano e meio. Nesse período, a fêmea, ela chega a colocar cerca de 500 ovos, tá? Por vez, ela pode colocar de 400, de 40, perdão, a 250 ovos, por vez. Isso vai depender muito da temperatura. Em que sentido? Eu estou até com os dados aqui só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se a temperatura está por volta de 18 a 20 graus e é uma temperatura baixa, o tempo de vida desses insetos aumenta. Por quê? Porque o metabolismo deles fica mais lento, então eles conseguem prolongar esse tempo de vida, que chega aí um ano e meio dos 8 meses. Se a temperatura está mais alta, a partir de 33, 34 graus, o desenvolvimento deles é mais acelerado. Aí eles chegam a viver aí cerca de 10 meses. Aí a gente vai falar que, assim, se é um período mais frio, eles vão depositar, assim, digamos, uma quantidade menor de ovos, mas as chances de sobrevivência são maiores. Se é uma temperatura mais alta, eles vão tentar colocar mais ovos no período curto de tempo. E aí o desenvolvimento deles também é muito interessante, né? Para eclodir o filhote do ovo, né? A ninfa do ovo. Se a temperatura está por volta de 18 graus, leva aí mais ou menos 23 dias para o ovo eclodir. Então vou colocar na média 25 dias. Quase um mês, não chega a um mês. Se a temperatura está um pouco mais elevada, 28 graus, que já é uma temperatura de fresco para quente, esses ovos eclodem de 5 a 6 dias. Olha só como já acelerou. A gente passou de 25 dias para eclodir o ovo em um período de 5 a 6. Muito rápido. Isso depende muito da temperatura. Se é uma temperatura de 33 graus para cima e está bem quente, os ovos eclodem até 4 dias. É muito rápido. Se está muito frio, que é cerca aí abaixo de 13, 10 graus, os ovos geralmente eles não eclodem. Aí a ninfa nasce. A ninfa nasce, ela já vai se alimentando, já vai trocando de pele, já vai incomodando as pessoas, já vai causando todo aquele transtorno. Para ela chegar na fase adulta, se a temperatura está 28 graus, preso para quente, esse desenvolvimento ocorre em mais ou menos 30 dias. Jovem para o adulto. É muito rápido. Se está um pouquinho mais baixa a temperatura, mais ou menos 23 graus Celsius, esse desenvolvimento ocorre em 3 meses, 90 dias. Olha que coisa atuída. Muita diferença. Muita diferença. Por isso que assim, a gente precisa entender muito bem questões sobre biologia e comportamento dessa praga, que aliás, é uma praga ainda perto de outras, pouco estudada. Precisa se entender melhor várias questões sobre o comportamento dela, sobre a biologia dela, porque a gente entendendo bem, a gente consegue fazer um controle melhor. Só que aí o controle também depende de fatores que a gente não consegue manusear, como por exemplo, temperatura. Então, nessa época do ano, que está passando do inverno para a primavera, aí trabalha na faixa lá dos 28 graus. Então, a gente já sabe que em uma semana tem que voltar no local para fazer aplicação, para controlar o inseto, porque é o tempo que o ovo é cloro, mais ou menos. Agora, se é uma temperatura, por exemplo, mais baixa, você chega no inverno, tem que, entre uma aplicação e outra, e sempre há necessidade de fazer essa reaplicação, falamos de uma maneira geral, né, para as empresas de controle de pragas, tem que voltar em cerca de 25 a 30 dias, né? E o desenvolvimento dele acaba sendo muito rápido, porque em pequena taxa, né, de temperatura, de mudança de 23 para 28, a gente tem uma diferença aí de dois meses, porque se está a 23 graus, ocorre o desenvolvimento dele em três meses, e se está um pouquinho mais quente que a 28, ocorre o desenvolvimento dele em 30 dias. Então, isso é muito doido, é muito doido. E o tempo de vida dele, né? Se a temperatura está mais alta, ele vive 10, 12 meses. Se a temperatura está mais baixa, ele vive até um ano e meio. Só que, aí é outro fator, que muitas pessoas devem estar se perguntando. Nós vivemos no Brasil, onde, dependendo do local, às vezes, no mesmo dia, vou dar dois exemplos, São Paulo e Curitiba. Às vezes, no mesmo dia, você tem as quatro estações do ano. Aí, você vai falar do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, onde as temperaturas são completamente extremas, principalmente em maio, junho e julho. Então, né? No Rio Grande do Norte, não chega a fazer o frio do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, o que dá para fazer, é, chover um pouquinho mais, esse tipo de situação. Então, a gente sempre tem que trabalhar aí nessa faixa, tá? De questão, assim, de uma semana ao mês para fazer reaplicação, que é o tempo de eclosão dos ovos. Então, é muito doido, né? Isso daí do Perseverso de Cana. Muito doido, né? Por isso que muitas empresas, elas têm bastante dificuldade de fazer o controle. Eu até ia questionar você sobre isso, Tiago. Não sei como que o serviço de controle de Perseverso de Camas é encarado, é aplicado. Mas eu imagino, você me corrija, que não tenha tantos por aí, que a gente não é comum encontrar nas desins. Mas isso se dá devido a essa dificuldade, ou seria falta de conhecimento, ou tudo isso junto? É tudo isso junto, Cristina. É uma mistura de, uma mistura cultural com a questão da dificuldade de controle. Na maioria das empresas que eu visito, pelo menos, eles falam, a gente não tem muita demanda para Perseverso de Cana, cultural ou às vezes regional, né? Que depende principalmente de hotéis ou de abrigos que existem ali naquela cidade, naquela região especificamente. Assim como também tem essa questão, putz, Tiago, eu nunca mais quero pegar controle de Perseverso, porque eu me dei mal, tive muita dificuldade de controlar. Como eu disse, a aplicação química, ela é importante, mas não é o ponto principal. A pessoa não vai fazer prevenção de Perseverso, né? Uma empresa de controle de plagas não tem como fazer uma prevenção de Perseverso. A prevenção vai da própria pessoa, daquilo que a gente conversou anteriormente, da viagem, verificação de locais. Mas já existe uma infestação, vai fazer um trabalho corretivo, aí tem alguns processos. É assim, gente. Eu estou me baseando no que tem literatura, no que os profissionais estão fazendo, na experiência de campo que a gente tem. Primeiro ponto, mais uma vez, aspiração. É extremamente importante aspirar esses pontos. Aspira. Toma muito cuidado com o saco do aspirador, porque no saco do aspirador, o Perseverso é sugado. Se você não descartar esse saco, se você não colocar um pó seco ali para matar o Perseverso assim que ele cai, você vai levar a infestação de um local para o outro. Tem que tomar cuidado nisso. Porque nem todos os Perseveros morrem no processo de absorção, da puxada pelo aspirador. Então, o primeiro ponto é fazer essa aspiração. E aí, em seguida, no mesmo dia que vai fazer o controle, a primeira vez, eu acho que é muito interessante utilizar um vaporeto. Então, um equipamento que emita vapor, emita altas temperaturas, para quê? Para matar ovos, para matar limpa, para matar o adulto. Pô, Tiago, mas o vaporeto é muito caro. Sabe o que algumas empresas têm utilizado? Aquele ferro de passar na vertical, aquele que você não precisa colocar na... A tábua de passar. Aquele lá, ele solta um vapor. Aquele que tem ajudado bastante as empresas do controle de pragas. E aí, por último, fazer a aplicação de inseticidas. Aí, muito cuidado nesse quesito, porque estamos falando de aplicação de inseticidas em locais onde as pessoas costumam deitar. Então, não é para encharcar colchão. Existem alguns produtos específicos. Não usar produtos com odor, com solvente, com o CS. Não utilizar produtos com ação irritante, como, por exemplo, o lâmida celotrina, o que pode causar dermatite e outras questões de intoxicação nas pessoas. Sempre fazer uma aplicação com um nebulizador, que dá uma dor da pequena, nesses pontos de frestas, nesses locais onde esses insetos costumam se alojar. E aí, se programar para fazer ali. Se é no verão, uma semana depois, mais uma vez esse procedimento. Eu calcularia aí fazer esse procedimento umas três, às vezes, até quatro vezes no local, dependendo do nível de fertilização. Mas sempre seguindo esses passos, né? São dicas que a gente dá. Além de orientar o cliente a sempre deixar o colchão para secar no sol, a lavar as roupas de forma isolada e sempre verificar todos esses pontos além do colchão e do estrado, rodapé, dentro do guarda-roupa e principalmente dentro das gavetas, prestas e prendas que também existem nas paredes e tomadas, né? Conduíte, tomada, espelho de tomada, esses locais. Ô, Tiago, você consegue falar para a gente ou pelo menos estimar até quantos graus um percevejo resiste? Eu digo em temperaturas altas, porque a gente já viu que quanto mais alta a temperatura, maior a reprodução, porém menor o tempo de vida dele. A partir de quantos graus, se é que é possível mensurar, o percevejo já morre? Assim, tem um extremo alto e o extremo baixo. quando a gente fala de baixas temperaturas, eu estou falando de 10 graus, por exemplo, é muito difícil dele conseguir sobreviver e até mesmo os ovos eclodirem. Então, os ovos, eles não encodem abaixo de uma determinada temperatura, 13, 10 graus, porque senão o inseto vai estar exposto a uma temperatura que é extremamente agressiva para ele, ele vai sofrer muita injúria, não vai sobreviver. Temperaturas altas, existem alguns trabalhos que descrevem isso sim, inclusive eu acho que eu tenho esses dados até em uma apresentação minha, mas assim, tem que ser temperaturas acima de 60 graus, sabe, uma coisa acima de 70 graus para justamente você causar essa mortalidade, porque aí você está expondo o inseto diretamente essas temperaturas, tem que ser uma coisa assim para... Assim, quando a gente fala de vapor, no uso do vaporetto e tudo mais, a temperatura daquele vapor está beirando 100 graus, está beirando 100 graus, então aquilo já é suficiente para matar quando você faz a correta aplicação, o correto direcionamento desses pontos, mas são bem extremos, né, e nesse meio aí o intervalo é uma coisa impressionante. Impressionante, inclusive, a quantidade de ovos que a fêmea pode colocar, até 250, Tiago, é muita coisa, por vez, por vez, é muita coisa. É uma doideira, é uma loucura, né, e está me dando coceira só de falar, já comecei a me coçar no começo do programa só de ouvir o tema, agora eu já estou coçando de novo, ô Tiago, e assim, mesmo que esse percevejo tenha hábito noturno, é possível que ele pique de dia? De repente, a pessoa aí foi tirar um cochilo, às vezes está na luz do dia, é possível também? É, principalmente porque as pessoas não vão tirar um cochilo, elas apagam a luz, fecham a cortina, então o índice de luminosidade diminui bastante, porque é um inseto que a gente chama que ele apresenta fototrupismo negativo, que significa ele foge da luz. Então, quando tem luz, ele evita de estar no local, quando está mais escuro, aí ele interpreta que é algo que ele possa se expor, aí sim, ele pode sair durante o dia para incomodar. E as coisas são mais interessantes ainda, porque, vou dar um caso, a gente vê muita coisa na literatura e quando a gente vai para a prática, a gente consegue fazer algumas associações ali. Teve um caso que eu fui uma vez numa empresa que eu trabalhava, de uma empresa de bragas, eu fui num apartamento de alto padrão, onde a proprietária, a esposa, ela queria fazer o trabalho de percebejo, mas o esposo não. então, ao mesmo tempo que eu conversava com um, pouco tempo depois eu conversava com o outro. Em que sentido? Ela queria fazer e o marido dela me ligava e falava não precisa, minha esposa está louca, porque isso não existe, não tem aqui esse tipo de coisa e tudo mais. E quando eu fui até o local, realmente tinha alguns vestígios, era bem pouco, e ela chegou a encontrar um ou dois, só que o percebejo, ele não picava ele, ele só picava ela. Tanto que eles achavam que era uma questão de posição na cama. E, ah, o percebejo está mais de um lado do que do outro. Eles trocaram os lados. E para quem é casado sabe muito bem que tem um lado bem definido, né? Na maioria das vezes eu gosto de um lado, você dorme do outro, enfim. E não mudou nada, porque do lado onde ele estava, onde ela dormia antes, ele não foi picado, e do outro lado ela continuou sendo picada. Então também tem uma questão de individualidade, né? A quantidade de gás carbônico que cada indivíduo emite, temperatura, né? Então isso acaba influenciando também numa pessoa ser mais ou menos sensível, né? Mais suscetível a esse tipo de situação, uma pessoa ser mais ou menos preferida pelos percebejos que ficam. Ainda tem essa... Como acontece também com os mosquitos, né, Tiago? Também eles têm as preferências deles. Mas me fala, quais são as preferências do percebejo? Alguma delas se assemelha às dos mosquitos ou nada a ver? Assim, se a gente for comparar pulgas, carrapatos, mosquitos e percebejo, a gente tem algumas questões aí, cada um com sua peculiaridade, mas a quantidade de gás carbônico, né, a luminosidade do local, mas aí a luminosidade não é emitida pela pessoa, então tem a ver mais com o ambiente, né, a temperatura da pessoa e do ambiente, principalmente, né. Dizem ainda em alguns estudos, principalmente para mosquito, até o tipo de sangue, tá, eu não vou saber especificar, assim, se é o sangue O positivo ou negativo mais, o sangue A, o sangue B, o sangue AB, mas até mesmo o tipo de sangue, gás carbônico, temperatura que a pessoa emite, influenciam bastante nessa preferência. Existem alguns trabalhos que estão sendo feitos, né, e ciência é assim, né, gente, ciência ela vai mudando ao longo do tempo, com sendo atualizados os dados, mas esses são os fatores mais determinantes para esses insetos, para essas pragas, para esse aracnídeo, por causa do carrapato hematófago, né, que seria interessante. Certo, então, pessoal, aí quem tem uma luz interior muito grande, não precisa ficar preocupado, tá? Só para descontrair um pouquinho, né, deixar a coceira de lado, da gente. É claro, Tiago, se não tem uma tiradinha, um trocadilho, qualquer coisa assim, não é podcast, Max, Tiago e Letícia, né, a gente sempre tem que fazer uma analogia aí, né, descontrair um pouco, né? Descontrair um pouco, porque assim, né, a gente tenta passar as informações de forma séria, mas ao mesmo tempo de uma maneira irreverente, isso aqui não é um canal de comédia, é um canal informativo, mas de uma maneira que a gente tenta ser mais didática, né? Por isso que a gente até chama diferentes convidados, porque cada um tem uma maneira de abordar um tema, enfim, é para vocês juntarem essas informações e a gente propagar essas, isso de uma forma muito correta, por isso que eu acho que é bem importante a gente fazer isso de forma irreverente. Aliás, tem até uma coisa, Letícia, que eu queria comentar rapidamente, é que infelizmente a gente não colocou as imagens, mas existem alguns sites que até mostram os diferentes tipos de picados, então, por exemplo, se for uma picada de pernibongo, se for uma picada de pulga, se for uma picada de percebejo, falando, não dá para descrever, mas a picada de percebejo ela é muito peculiar, em que sentido? Fica um vermelhidão, fica uma bolinha, uma protuberância e geralmente são alinhadas umas próximas às outras. Tem local mais ou menos preferido? Pescoço, costas, braço, aí não tem nenhum ponto específico. Mas basicamente é onde alcançar. É onde alcançar, onde, porque esses colchões novos, eles têm aquele, não sei se pode ser chamado assim, aqueles respiradores, aquelas entradas laterais, ou dali o percebejo entra, o percebejo sai, como é que você vai fazer o controle lá dentro? Você vai encharcar o colchão? Muitas vezes, dependendo da situação, como eu disse, tem que trocar o colchão, não tem que botar fogo no colchão, troca o colchão e manda lá. Tiago, você comentou a respeito aí, vamos falar de altas temperaturas, né? que naturalmente o percebejo ele vai se sentir incomodado e vai se deslocar, vai querer sair de um colchão, por exemplo. No caso de colocar o colchão no sol, isso vai, acredito que a temperatura, né, da distância do sol até o local onde está o colchão não vai ser suficiente para matar esse percebejo, mas ele expulsa, esse calor expulsa o percebejo ou só deixa a superfície menos agradável, como que funciona essa ação? O objetivo de deixar o colchão no sol é puramente para expelir, para desalojar esse percebejo? É, são dois fatores, né, se foi feito um tratamento correto sem encharcar o colchão, quimicamente falando, fazer aquela névoa muito fina, então não é equipamento, qualquer equipamento que pode se utilizar a tensão nebulizador, coisa desse tipo, é para ajudar a secar o colchão e outro fator que é ajudar a tirá-los, aí tem um outro ponto que as pessoas podem se questionar ou me questionar, mas Tiago, você mesmo disse que eles fogem da luz, só que a temperatura é outro fator também determinante, então eles tentam sair daquele ponto para ir para outro, então é muito mais para você deixá-los mais expostos e você facilita a visualização e a remoção desses insetos. Entendi, Tiago, e aí assim, agora continuando no colchão, não estou com sono, tá gente, mas como sinal de alerta, trocadilha, mas como sinal de alerta aí no caso, você falou, em determinadas situações, em situações extremas é preciso trocar esse colchão, então assim, partindo para os prejuízos que esse ser, esse pequeno ser pode causar, quais são eles? A gente já viu que um colchão não é barato, então a gente já sabe que tem esse prejuízo material, mas existe algum outro, Tiago? É, o prejuízo da estrutura onde a pessoa dorme além do colchão que é a cama, né, cama box, cama com estrado, às vezes dependendo do armário, se é um armário com guarda-roupa, né, embutido, às vezes o nível de infestação, é que assim, num guarda-roupa, numa cama de estrado, é mais fácil de você conseguir desvendar, cutucar esses pontos onde eles estão alojados, é mais fácil, então na maioria dos casos nem precisa da prova, o colchão não, porque o colchão é um tipo de material que alguns tem mola, mola em sacada e aumenta a fonte de abrigo deles, espuma, então muitas vezes eles estão tão introduzidos dentro dessa estrutura, naquele emaranhado, fica mais difícil de você fazer o controle, esposa, é mais fácil de você se livrar desse material. Para uma pessoa, para uma casa, existe o prejuízo, porque o colchão não é barato, principalmente dependendo do tipo de colchão, mas imagina isso para um hotel, então o prejuízo acaba sendo muito maior, porque no hotel existem as camareiras que recolhem a roupa de cama e colocam dentro daquele carrinho, de um carrinho vai para o outro e aí acaba, às vezes, translocando de um ponto para o outro. E em um abrigo, eles não se preocupam com isso, em um abrigo, assim, o colchão está ficando muito velho em um ponto, aí eu vou levar para outro local e vou receber de todo aquele mesmo local, é uma troca, então eles não se preocupam muito com essa questão disso, principalmente porque recebem pessoas mais carentes, enfim, então existe aí um grande problema, um grande problema de saúde pública e um problema político, um problema de lidar com essa população, tem essas questões, aí eu já passei para a parte de prejuízo, para a parte política, o negócio é melhor parar por aqui, senão ele vai. Mas, assim, deu para entender que realmente se você parar para pensar em um hotel, em uma pousada, onde não se tem esse cuidado, mesmo que, assim, você mesmo disse que não é por falta de higiene nem de limpeza do local, mas às vezes falta um olhar mais crítico, o prejuízo é muito grande, até porque se multiplica, aí a gente vai passar, voltando aí para pessoas, donas de casa, enfim, para nós mesmos, de repente uma alergia mais forte, um medicamento, enfim, tudo isso desencadeia uma série de fatores, Tiago, que sim, são prejuízos, e até prejuízo, vamos dizer, até saúde mental, porque às vezes a pessoa não entende, fica incomodada, não dorme direito, enfim, olha a cadeia de coisas que um bicho pequeno, milimetricamente falando, pode causar, então é muito importante a gente realmente estreitar o olhar para isso, Tiago? Você topou, você falou assim de, perfeito, você topou em pontos, eu realmente não abordei aqui, você deixou isso muito claro, não existe só um prejuízo financeiro, econômico, estrutural, existe, o prejuízo sanitário, por mais que não transmitam doenças, eles causam um incômodo terrível, incômodos psicológicos, em alguns casos até, a ideia que tem o gasto com medicamentos, para alergia, e tem a qualidade de vida da pessoa, e isso é mensurada, até como a gente falar aqui, então, realmente, são pontos extremamente relevantes que a gente tem que tomar cuidado. Ter cervejo de cama é considerado praga urbana sim. Na década de 50, 60, conseguiram fazer um controle bem efetivo, porque na época usavam o DDT, né, o DDT tinha, além de ser extremamente tóxico, né, de cloro, de fenil, o tricloroetano é o nome dessa substância, né, por isso que as empresas até se chamam DDT, a dor, era um produto que tinha residual altíssimo, de 2, 4, 10 anos no local, só que extremamente dócil. Na década de 50 e 60, fizeram o controle desse inseto, e aí começou a aparecer depois de um tempo, principalmente porque os fluxos de viagens aumentaram muito, né, e as pessoas acabaram se descuidando demais nesse sentido. e aí existem outros fatores além desse, né, do fluxo, que é assim, não existem predadores para perceber de cano, né, que a gente pode falar efetivo, não existem insetos competidores de perceber de cano, e o uso indiscriminado e errado, né, de inseticidas acaba por justamente eliminar alguns possíveis competidores e também selecionando populações com resistência ou tolerância química. Então, é muito cuidado nesse sentido, todos os fatos dizem, inseticida, aplicação de inseticida não vai resolver tudo, tem que envolver todo esse manejo mesmo, né, fazer o gerenciamento integrado desses sinantrópicos. Tiago, para quem está em casa aí, logicamente, prevenção é tudo, mas assim, por quanto, de quanto em quanto tempo eu devo olhar, por exemplo, o estrado da minha cama, lavar a minha roupa de cama, uma vez por semana é o suficiente de uma fiscalização ou não, de quatro em quatro dias, enfim, qual que é o período ideal aí, né, para prevenção ou até melhora da presença, né, da diminuição da presença desses percevejos? Assim, se a pessoa não fez nenhuma viagem para fora, não recebeu colchões e travesseiros de outro ponto, não recebeu visitantes que viajaram, se eles estão vindo de fora, não tem porquê a pessoa se preocupar, né, mas fez uma viagem, verificou roupa de cama, verificou a roupa do bem-framado, aí de uma semana, 15 dias, pode voltar a fazer uma expressão para ver se realmente não tem nada ali no local. Não verificou nada nesse período de até 15 dias, dificilmente você vai ter ali uma infestação, ou nem infestação, dificilmente você vai ter a presença desses insetos naquele local. certo, Thiago. E assim, existe algum outro ponto, assim, eu acho que a gente conseguiu abordar de uma maneira bem legal, bem didática a respeito desses pequenos seres, mas existe aí algum outro ponto de atenção que a gente precise destacar aí para o pessoal ficar alerta, ou até as próprias desins, né, como uma oportunidade de serviço, enfim, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Quando a gente estava definindo a pauta, o tema do podcast, porque tem vários temas, e a gente estava justamente tendo no Cumbinacal que seria feito nessa semana, você também lembrou de uma questão importante, não são muitas empresas que fazem, mas isso não é mais um nicho para as empresas trabalharem? Sim, eu acho que é extremamente importante, assim, se vai trabalhar em albergos ou se vai trabalhar em locais que recebem moradores de rua, né, os abrigos, geralmente isso é por, ou por algum tipo de, como é que fala, quando você vai fazer uma licitação, ou uma contratação direta, uma compra emergencial, né, que é o que os órgãos públicos chamam, nesses locais eu concordo com as empresas de controle de tragas em 100%, que é mais difícil de se fazer controle, por quê? Porque existe uma questão cultural, uma vez, pela própria Insetmax, eu fui fazer uma palestra informativa para um local, um abrigo, na zona leste, se não me engano, de São Paulo, justamente para tentar orientar o pessoal, mostrar o que são esses percebeiros de campo, o que são esses insetos, o que eles estão ali, e tentar orientar o pessoal nesse sentido, então, é bem mais complicado, tá, nesses aspectos. Agora, em hotéis, em rede hoteleira, é um nicho aí para a gente explorar cada vez mais e estar sempre informando aí os clientes, sempre se precavendo e aumentando as chances de lucratividade dentro da sua empresa. Lembrando que, mais uma vez, tá, não é apenas aplicação de inseticida, é muito mais uma questão de manejo, entendimento da praga, de historia, de historia extremamente importante, às vezes até mesmo coleta, esse tipo de prevenção, para variar, né, Tiago, prevenção é a palavra-chave de tudo, principalmente no nosso meio, né, Tiago, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade em atender a gente, eu acho que foi um bate-papo muito legal, muito informativo e até esclarecedor, porque, assim, as pessoas não têm noção do que é, mesmo que não cause doenças, gente, a gente falou aqui dos outros prejuízos, prejuízos, então, assim, é sinal de alerta, sim, né, então, Tiago, mais uma vez, muito obrigado, viu, e, você já sabe, né, a porta, nem preciso falar que a porta está aberta, né, que você é só entrar, sentar e a gente começar a bater papo, né? Bom, assim, é um tema que é, como a gente está, é pouco abordado, eu realmente espero ter sido útil, ter colocado aqui, justamente um pouco, da minha vivência, da minha experiência, compartilhado com vocês, o nosso intuito é sempre ajudar, sempre trocar as informações, é, muito relevante os temas que a gente aborda, sempre, mais uma vez, no próximo podcast, eu estarei aí presente, eu até vou passar a data para você, isso é bom, isso é bom, eu estou sentindo o foco, isso ficou mais modernizado, sim, está bonito, né, eu comentei com o Marcos, que em time que se ganha, se mexe sim, viu, você vai gostar daqui, viu, está mais iluminado, né, bonito, ficou mais bonito, e é sempre um prazer, é sempre um prazer, eu posso muito compartilhar, pessoal, eu até peço, né, encarecidamente para vocês, se vocês tiverem dúvidas, deixem suas dúvidas aí, compartilhem o nosso conteúdo, curtam os nossos vídeos, o YouTube, ele começa a interpretar cada vez mais, não só as visualizações que vocês têm, mas também as curtidas, e aí começa a espalhar mais esse tipo de informativo, porque não é só um informativo técnico, é uma questão de saúde mesmo, de saúde ambiental, então serve tanto para a dona de casa, para o consumo hidroginal, para a empresa de conta de praga, então tenta fazer isso de uma forma mais ampla, então aproveitem o nosso material, façam seus comentários, tirem suas dúvidas, dêem suas opiniões, curtam o vídeo, compartilhem, ative o sininho e tudo mais, é isso aí, obrigado, beleza, obrigada, Tiago, pessoal, recado dado aí, e hoje ficamos por aqui, continuem acompanhando a gente, porque muito mais que informação, como o Tiago bem disse, a gente está prestando um serviço, né, que é melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas, principalmente no que tange aí ao controle de pragas, porque a gente sabe que elas existem, mas dá para viver melhor, com certeza, gente, até a próxima, muito obrigada, obrigada, Tiago, valeu, Letícia, obrigado, pessoal, abraço, tchau, tchau, até mais, tchau, 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 Obrigado.